Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ter confirmado o afastamento do governador do Tocantins por seis meses. Tragédia de Brumadinho. Justiça Federal julgará o ex-presidente da Vale. E mais, mantida a decisão que revogou prisão domiciliar do ex-médico Roger Abdelmacy. O STJ Notícias começa agora. Vamos conhecer os julgamentos de destaque do Superior Tribunal de Justiça da última semana. Entre eles, o da Corte Especial, que em decisão unânime afastou o governador do Tocantins por 180 dias. Ele é investigado por formação de organização criminosa voltada para o cometimento de crimes contra o plano de saúde dos servidores estaduais. As informações com a repórter Samanta Pessanha. Por unanimidade, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão cautelar do ministro Mauro Camp Belmarques, que determinou o afastamento do governador do Tocantins. O afastamento tem duração de aproximadamente seis meses, podendo ser reavaliado a qualquer momento. Iniciadas há quase dois anos, as investigações apontam a integralização dos recursos públicos desviados no patrimônio dos investigados. Com as medidas cautelares determinadas à Polícia Federal, o STJ buscou reunir novas provas, resguardar o cumprimento da lei penal, preservar a segurança de testemunhas e garantir a retomada das atividades públicas normais no Tocantins. Além da suspensão do exercício da função do governador e de outros agentes públicos, a Corte Especial referendou as medidas de proibição de acesso dos investigados a determinados locais e o impedimento de contato com outras pessoas investigadas, também como forma de preservar a apuração dos fatos. Em outro julgamento, a Corte Especial estabeleceu que citação na ação de cobrança basta para informar o devedor sobre a acessão de crédito. A decisão pacifica divergências existentes nas turmas do STJ. Em julgamento de embargos de divergência, a Corte Especial do STJ estabeleceu que a citação na ação de cobrança é suficiente para cumprir a exigência, fixada no Código Civil, de dar ciência ao devedor sobre a acessão do crédito, não havendo necessidade de que o credor seccionário o notifique formalmente antes de acionar o judiciário para receber a dívida. No caso que deu origem aos embargos de divergência, a segunda turma entendeu que a parte seccionária não cumpriu a obrigação de notificar formalmente a devedora, porque a simples proposição do cumprimento de sentença não equivaleria à notificação exigida por lei. A turma considerou então que a seccionária deveria ter dado ciência da acessão à Eletrobras antes do início da cobrança judicial. A relatora dos embargos, ministra Laurita Vaz, apontou que a finalidade do artigo 290 do Código Civil é informar ao devedor quem é o seu novo credor. E destacou também que, de acordo com precedentes do STJ, a falta de notificação do devedor sobre a acessão do crédito não torna a dívida inexigível. Para Laurita Vaz, se a ausência de comunicação da sessão de crédito não afasta a exigibilidade da dívida, o correto é considerar suficiente para atender o Código Civil a citação do devedor na ação de cobrança ajuizada pelo credor concessionário. Com esse entendimento fixado por maioria de votos, o colegiado pacificou as divergências existentes no âmbito da segunda, da terceira e da quarta turmas do STJ. Na terceira sessão, ao manter condenação por posse legal de munições, o ministro Rogério Schett Cruz apontou o aumento das mortes violentas no Brasil. A reportagem é de Marina Campos. O número de armas nas mãos de civis no Brasil dobrou em apenas três anos. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública deste ano, em 2017, o Sistema Nacional de Armas, administrado pela Polícia Federal, contabilizava mais de 637 mil registros de armas ativos. Ao final de 2020, o número subiu para cerca de 1 milhão e 200 mil, aumento de mais de 100%. Mas esta advogada faz um alerta. De acordo com a lei brasileira, é crime circular pelas ruas com a arma, mesmo que registrada, sem o porte dela. E não é só isso. Você não pode sair por aí com uma munição, uma caixa de munição, vamos dizer. Por quê? Porque aquela munição, mesmo que você não esteja com a arma, vamos dizer que você sai com a caixa de munição, um amigo seu sai com a arma, você se encontra, você coloca a munição na arma e mata alguém. É isso que a lei quer evitar. A terceira sessão do STJ manteve a condenação de um homem flagrado enquanto transportava 23 munições calibre .38. Segundo o relator do habeas corpus, ministro Rogério Schietti Cruz, o tribunal tem a firme orientação no sentido de que a posse ilegal de munição de uso permitido, mesmo sem a arma, caracteriza o crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826, de 2003, no qual se presume a ocorrência de risco à segurança pública, não havendo a necessidade de dano efetivo às pessoas. No julgamento, o ministro Rogério Schietti Cruz disse, entre outras coisas, que a análise da matéria não pode se desvincular do panorama nacional e mencionou dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública que revelam um aumento no número de mortes violentas intencionais no Brasil. Para o magistrado, esse crescimento reforça a necessidade de uma atuação responsável do judiciário diante da apreensão de munições em situação ilegal, sobretudo no atual contexto de maior acesso a armas. Por outro lado, o ministro Rogério Schietti Cruz lembrou que o Supremo Tribunal Federal passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em situações específicas, quando a ínfima quantidade de projéteis, a ausência da arma e os demais elementos do caso evidenciarem a inexistência total de perigo à paz social. O ministro ressaltou que as circunstâncias descritas na denúncia em questão permitem concluir que o caso não se enquadra nas situações excepcionais reconhecidas pela jurisprudência para configurar a atipicidade da conduta. O voto do ministro foi seguido pela maioria da terceira sessão, que denegou o habeas corpus. Na segunda sessão, os ministros definiram que corpo estranho em alimento gera dano moral mesmo sem ingestão. O colegiado, por maioria, afirmou o entendimento de que é irrelevante a efetiva ingestão de alimento contaminado por corpo estranho ou do próprio corpo estranho para caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor. No caso julgado, o consumidor ajuizou a ação de indenização contra uma beneficiadora de arroz e o supermercado que o vendeu, devido à presença de fungos, insetos e ácaros no produto. O juiz condenou apenas a beneficiadora por danos materiais e morais, mas o tribunal diz segundo grau, considerando que o alimento não chegou a ser ingerido pelo consumidor, afastou a existência dos danos morais. Relatora do Recurso Especial, a ministra Nancy Andrigue explicou que o Código de Defesa do Consumidor protege o indivíduo contra produtos que coloquem em risco a sua segurança. Ela lembrou que o Código prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de reparar o dano causado pelo produto defeituoso, conceituado como aquele que não oferece a segurança esperada. A relatora afirmou que a jurisprudência do STJ tem cada vez mais reconhecido a possibilidade de indenização independentemente da comprovação de dor ou sofrimento, por entender que o dano moral pode ser presumido diante de condutas que atinjam injustamente certos aspectos da dignidade humana. Ao votar pelo restabelecimento da sentença, a relatora afirmou que o dano moral, no caso de alimento contaminado, decorre da exposição do consumidor ao risco concreto de lesão à sua saúde e integridade física ou psíquica. A segunda sessão, por maioria, deu provimento ao Recurso Especial para restabelecer a sentença de primeiro grau. O STJ definiu a competência da Justiça Federal para julgar a ação penal contra a ex-presidente da Vale por tragédia de Brumadinho. Agora, o caso será enviado para análise da nova vara federal de Minas Gerais. Por reconhecer interesse da União na causa, a sexta turma definiu a competência da Justiça Federal de Minas Gerais para julgar a ação penal contra Fábio Schwarzman, ex-presidente da Vale, em razão da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, em 2019. Como consequência, o colegiado também anulou decisão da Justiça Estadual Mineira, que havia recebido a denúncia contra o ex-dirigente da mineradora por homicídio e vários crimes ambientais. Para os ministros, o interesse da União no processo criminal tem relação, entre outros fatores, com as atribuições da Agência Nacional de Mineração e com os possíveis danos a sítios arqueológicos causados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão. O relator do recurso em habeas corpus interposto no STJ, o desembargador convocado Olindo Menezes, explicou que há na denúncia informações que os acusados teriam apresentado falsas declarações sobre a estabilidade da barragem ao antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, autarquia federal extinta depois da criação da ANM e omitido informações essenciais à fiscalização da segurança da barragem, a cargo da agência reguladora. Para o relator, o caso evidencia ofensa a bem e interesse direto e específico de órgão regulador federal e da União. Ao analisar recurso especial, a quinta turma manteve a decisão que revogou a prisão domiciliar humanitária de Roger Abdel-Massi. O ex-médico foi condenado a 278 anos de prisão pelos crimes de estupro e atentado violento a pudor contra pacientes. Os ministros negaram o provimento ao agravo interno e mantiveram a decisão monocrática do desembargador convocado, Jesuíno Rissato, que não conheceu de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-médico Roger Abdel-Massi contra a revogação da prisão domiciliar humanitária. O benefício havia sido cassado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No agravo regimental interposto à quinta turma, a defesa alegou que, embora a pena imposta ao ex-médico fosse em regime fechado, a concessão da prisão domiciliar não violaria a lei de execução penal em razão da prioridade que devem ter os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. Além disso, sustentou que o condenado enfrenta graves problemas de saúde e que o presídio não teria assistência médica adequada para tratá-lo. No voto, Jesuíno Rissato, relator do caso, destacou que não cabe ao STJ uma análise detalhada dos fatos apontados em habeas corpus e que o Tribunal de Origem não constatou nenhuma situação excepcional ou mesmo a falta de cuidados por parte da equipe do presídio. Além disso, o relator observou que Abdel-Massi não atende os requisitos exigidos para obter o benefício destinado apenas àqueles que cumprem pena em regime aberto. Desse modo, o pedido de prisão domiciliar humanitária foi revogado. A ministra Regina Helena Costa restabeleceu a condenação do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, por improbidade na organização de jogo entre Brasil e Portugal. A ministra do STJ, Regina Helena Costa, em decisão monocrática, reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e restabeleceu sentença que condenou por improbidade administrativa o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. A condenação aconteceu devido a irregularidades na contratação da empresa responsável por organizar um jogo amistoso de futebol entre as seleções do Brasil e de Portugal em 2008, na reinauguração do estádio Bezerrão, na região administrativa do Gama. A relatora restabeleceu também a condenação por improbidade do então secretário de Esporte e Lazer do DF, Agnaldo Silva de Oliveira. De acordo com a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, houve dispensa indevida de licitação do valor de R$ 9 milhões, em violação à lei que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito. Em primeiro grau, Arruda foi condenado à suspensão dos direitos políticos por quatro anos, ao pagamento de multa civil equivalente a 50 vezes o valor da remuneração mensal que recebia na época dos fatos, a perda do cargo eventualmente exercido no momento do trânsito em julgado da condenação e a proibição de contratar com o poder público durante três anos. Mas ao julgar a apelação, o TJDFT reformou a sentença e julgou a ação improcedente por entender que a conduta do ex-governador teria natureza de mera irregularidade administrativa, pois não haveria comprovação de dolo nem dano ao erário. No STJ, a ministra Regina Helena enfatizou que o entendimento que prevaleceu no TJDFT está em dissonância com a jurisprudência do STJ, para a qual é dispensável a efetiva ocorrência de dano ao erário na caracterização dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. A ministra, então, deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e julgar procedente à ação civil pública. O STJ Notícias fica por aqui. E para terminar, fique com imagens do prédio do tribunal iluminado para o outubro rosa, em homenagem à mobilização mundial de conscientização e combate ao câncer de mama. Faça você também seu autoexame. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri